Amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 plantas medicinais para ter em casa, mas antes roda a vinheta. Como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 plantas medicinais para vocês terem em casa, tá bom amigos? Então eu separei 5 espécies de plantas, amigos, e também os benefícios de cada uma delas, tá bom amigos? E eu vou passar aqui hoje pra vocês, 5 plantas medicinais, amigos, e os benefícios, tá bom? Então vamos começar logo, amigos, eu vou deixando em cada planta que eu for falar, eu vou deixando a fotinha aqui no canto pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem ir vendo, eu vou deixando aí a fotinha da planta, tá bom amigos? E eu vou falando aqui pra vocês. A primeira planta que eu selecionei aqui no vídeo de hoje, amigos, é a hortelã. A hortelã, eu fiz um papelzinho aqui, amigos, eu vou parar aqui um minutinho, eu fiz um papelzinho aqui, amigos, que eu tô, pra não poder anotar, porque é muita coisa, então eu não vou conseguir decorar tudo, tá bom amigos? Então eu vou estar lendo aqui no papelzinho pra poder falar pra vocês. Então a primeira planta, amigos, é a hortelã. É uma planta medicinal, tanto para seu poder de cura, como também como aroma fresco e agradável. Ela possui efeitos calmantes e expectorantes, e contribui para o tratamento de gripe. Então amigos, a hortelã ajuda, tem todos esses benefícios, né amigos? O benefício dela é uma planta medicinal, ela ajuda tanto no seu poder, ela tem o poder de cura, como também aroma fresco e agradável, amigos. Ela é calmante, expectorantes e contribui muito para o tratamento de gripe também, tá bom amigos? Então a hortelã tem todos esses benefícios, amigos. Agora a segunda plantinha que eu separei no vídeo de hoje, amigos, é o boldo. O boldo é a famosa planta fitoterápica, que pode ser utilizada para evitar doença que tem propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e antioxidantes, e ajuda no tratamento de doença como gastrite. Então amigos, que nem eu vi aí, né, que nem eu li, o boldo é uma planta fitoterápica, amigos, que pode ser utilizada para evitar doenças, amigos. É uma planta diurética, anti-inflamatórias e antioxidantes, amigos, e também ajuda muito no tratamento de doença como gastrite. Viu como o benefício do boldo também é muito bom, amigos? O benefício dele também é muito bom, que ele evita doenças, né amigos? Então, outra plantinha também é uma planta medicinal que tem um benefício muito bom. A terceira plantinha do vídeo de hoje, amigos, acho que é uma planta que todo mundo conhece, né, a babosa, amigos. Também conhecida como aloe vera, ela é rica em magnésio, em potássio, em vitamina C e iodo. Ela combate fungos causadores de micose, caspas, entre outros, que compromete a pele e o cabelo. Então, isso que eu falei, né, a babosa, amigos, todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas conhece para poder usar para tratamento de cabelo, né, amigos? Mas que nem viu aqui, ela é uma planta que ajuda no combate de fungos, amigos. Tanto para fungos de cabelo, amigos, quanto micose de pele também, tá bom? Quanto a micose de cabelo também ajuda no combate, né, de micose, tanto para a pele quanto para o cabelo, né, amigos? A micose para a pele, no caso, amigos, e caspa para o cabelo, que compromete a pele e o cabelo, tá bom, amigos? Então, a babosa também tem um benefício, um belo benefício, né, amigos? Bastante benefício também, que ajuda a nós aí. A babosa é muito conhecida e também a maioria das pessoas usa para o cabelo mesmo, né, amigos? Mas ela também é utilizada muito para a pele, tá bom, amigos? Agora, a quarta plantinha do vídeo de hoje é a canela, amigos. Ela é uma especiaria aromática utilizada em receitas. Ela é muito utilizada em receitas também, amigos. Possui também um potencial fisioterapêutico. O uso comum dela é para tratar inflamações, como dores na garganta, amigos. Então, a canela, além de ser usada na culinária, amigos, além de ser usada nas receitas, né, porque existe canela em pau e canela em pó, né, amigos? Existem dois tipos de canela. Dois tipos de canela, né, amigos? E também ela tem um potencial fisioterapêutico e o uso dela é para tratar inflamações, amigos, como dores na garganta, que é o que está falando aqui, tá bom, amigos? E a última plantinha do vídeo de hoje, amigos, a quinta plantinha do vídeo de hoje é o capim-limão, amigos. O capim-limão tem vários nomes, né? Eu conheço como erva-cidreira, amigos, ou como cidreira, tá bom? Ele tem vários nomes aí e aqui está escrito capim-limão, tá bom, amigos? Ou capim-limão ou cidreira, tá bom, amigos? É a mesma plantinha aí. Ó, o capim-limão possui excelente ação oxidante, antioxidante, e ajuda a aliviar dores como cólica, dor muscular e dor de cabeça. E também auxilia na redução de inchaços graças ao poder diurético, amigos. Cidreira, amigos, que eu estava falando aqui para vocês, né? A erva-cidreira tem dois tipos. Ela tem a erva-cidreira mais fina e uma erva-cidreira que é umas folhinhas, né, amigos? Parece o boldo mesmo. Então, é dois tipos de erva-cidreira diferentes, mas também é conhecido como erva-cidreira, tá bom? Como eu estava vendo aqui para poder falar para vocês. Então, como o capim-limão também é utilizado muito bem para nós, amigos, aqui, porque ele tem ação antioxidante, amigos, ajuda nas dores como cólica, dor muscular, dor de cabeça, amigos. Auxilia na redução de inchaços, amigos, graças ao poder diurético dele. Essa planta tem um poder diurético muito alto, amigos, que ajuda na redução de inchaços, tá bom, amigos? Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria passar essas cinco plantinhas aqui para vocês, amigos. Os benefícios delas, as espécies dos benefícios, amigos. Tem muito mais plantas aí, amigos, que eu podia trazer para vocês, mas eu quis trazer só essas cinco mesmo. Eu selecionei essas cinco para poder trazer aqui para vocês, amigos. Então, uma coisinha que eu ia falar para vocês. Quem tiver alguma dúvida como cuidar de alguma dessas plantas, como fazer muda de alguma dessas plantas, qualquer coisa que envolve elas, amigos, deixam aí no comentário que eu trago o vídeo ensinando vocês. Tá bom, amigos? Quem tiver alguma dúvida aí, deixa no comentário que eu vou trazer vídeo ensinando vocês. Tá bom, amigos? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, já vai deixando seu like, amigos. Se inscrever no canal e até a próxima, meus amigos. Tchau. Um abração a todos vocês, amigos. Obrigado sempre. Tchau. 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 Tchau.